A hora que vem Pegando água do Rio Lima Tadinhos, tem que trabalhar Olha Tem uma diminuição Ele catou até os peixes Tadinhos, tem que trabalhar A hora que vem O helicóptero vai até o Rio Lima Pegar água para jogar no foco de incêndio Tadinhos, tem que 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 jogar no foco de incêndio